No vídeo de hoje a gente vai assistir o trailer do filme do Minecraft oficial. Meu Deus, oi, eu sou o Gu. E eu sou a Ju. Galera, eu tô muito feliz que o Minecraft vai ter um filme e a gente vai ver agora. Então já deixa aquele like no vídeo e bora lá. Galera, começou. É isso aí, verde. Meu Deus, portal do Nether, Ju. Mas o portal do Nether é roxo. Portal do Aether. É um portal que já não existe. Começou, Ju? Olha só. Gente, tem seres humanos no Minecraft. Tá errado. Não, agora eu quero saber uma coisa. Essa é a Alex. É a Alex? Ju! Ovelha rosa. Ovelha rosa, no próximo ano. E os piglins também apareceram, gente, e tem até o lobo. Ó a crafting table. Eu já vi alguns comentários sobre esse trailer e eu queria falar... Dá pra gente pausar? Não. A gente precisa assistir... Quem que é esse? Quem é você? Quem é você? Eu sou o Steve. O que ele tá segurando ali? Não sei, eu nem percebi. Falou que o Steve é um idiota. A Minecraft. Um filme? Um filme do Minecraft. Tá, olha só. Eu queria saber com o Gu, o que você achou desse trailer, Gu? Ju, eu achei incrível esse trailer. É o filme do Minecraft. O primeiro filme do Minecraft que a gente vai ver na vida. Ju, Minecraft foi lançado em 2009. Eu já tinha assistido esse trailer. O Gu também já tinha assistido porque a gente... A gente é assim. A gente fez um vídeo pro Gu e Ju, que já tá lá no canal, em que a gente reage a esse trailer. E a gente amou muito. A gente pensou, cara, é o filme do Minecraft. Finalmente lançou um filme. A gente tinha um canal de Minecraft. A gente dublava Minecraft. E a gente jogou Minecraft junto. Realmente. Ah, então isso vai ser... A gente vai ter que assistir esse filme. Só que assim, pessoal. A gente assistiu, a gente achou muito legal, tudo mais. Só que aí a gente percebeu, vendo os outros criadores de conteúdo... Que muita gente não gostou do trailer de Minecraft e não vai gostar do filme. E eu queria entender o porquê. Então, por isso, a gente vai ver também aqui os comentários do trailer, tá bom? O que que tem aqui? O que que o pessoal tá falando? Tacaram logo um mod de Shades. O que que é? Ah, Shades. O cara escreveu errado. Shades. De Shades. Eu vi muita gente falando isso que parecia aqueles mods barato que tem no Minecraft falso. Que você coloca Shades. Não, não tem nada a ver. Isso aí tá igualzinho a vida real. Pô, isso aí é madeira. Isso aqui é de verdade, não. Pelo amor de Deus. E eles tão andando no Minecraft. Olha esse cenário atrás. Tá lindo de bonito. O que que tá reclamando? A pessoa reclama e não faz bom. Quê? Mas, Gu, percebe uma coisa também? Que aqui, olha só. Nada aqui no Minecraft é verdadeiramente reto. Tem várias coisas que são arredondadas. Aqui tem várias maçãs redondas. E outra, por que que tem seres humanos? Por que que já não fizeram um filme de animação mesmo? Porque é um filme, Ju. Eles quiseram... Porque o jogo já foi feito tanta animação em cima dele, que agora sim eles vão trazer o primeiro filme com personagens humanos. E sabia que convidaram a gente? Só que daí a gente teve galera. E a gente falou, não, a gente não quer porque a gente não tinha visto ainda. Mas, Gu, olha só esse comentário. Não é verdade? Eu esperava que o filme fosse um vídeo de uma hora e meia do Jack Black jogando Minecraft com o Aquaman. Caso você não tenha percebido que não, esse cara é o Aquaman. Colocaram uma peruca da Alex dele e ele ficou ridículo, né? Eu sabia que o Alex é um homem, na verdade. E o Jack Black é esse cara aqui. Eu acho que o Steve tinha que ser uma pessoa um pouco mais nova. Ou ele sem barba, que daí ele ia ficar parecendo mais novo. Mas eu achei engraçado ele ser o Steve, pra ser sincero. Eu gostei. Ó, quando eles disseram, eu sou Minecraft, eu chorei. Viu? Teve gente que gostou. Teve gente que gostou. Então você, galera, que tá assistindo aí na sua casinha, comenta aqui embaixo se você acha que vai ser um filme legal ou se acha que vai ser um filme tosco. É, eu acho que... Eu acho que vai ser um filme bom. O que você acha? Eu acho que vai ser um pouco tosco. Quando eu disse que o Story Mode era bom, todos zombaram de mim. Todos me achavam louco. Mas agora eu percebi que eu sempre estive certo. Nem sei o que é Story Mode. Story Mode, Gu. Modo História. Ah, tá. É que tem um modo no Minecraft que é o Story Mode. Você que não tinha entendido até agora. Não, eu tinha, mas eu nunca joguei. Esse filme podia ser facilmente uma animação. Não, dá negativo. Nada a ver. Positivo. Dá negativo. É verdade, Gu. Não, a Ju, você tá muito... A Ju tá muito chata nesse ponto, galera. A Ju não gostou do Minecraft. Ela nunca ia falar essa opinião dela que ela não gostou. Eu acho que vai ser um filme interessante. Mas eu achei que tem muito mais cara de animação do que live action. Um outro comentário que eu vi o pessoal falando é que todo esse filme foi gravado em tela verde. Então todos esses seres humanos não estavam em lugar nenhum. Só numa tela verde. E aí colocaram todo o cenário do Minecraft. Ju, mas o Minecraft funciona assim. Quando você vai jogar, tudo é um espaço que não existe. Você tá dentro de um computador. Você tá dentro de uma memória. Aí eles simularam na vida real como uma tela verde. É verdade. Parece muito aqueles vídeos de como seriam os mobs do Minecraft na vida real. Realmente, sabe o que que parece esses mobs? Eles ficaram legais, tipo, ali quando a gente chega na ovelhinha. Parece vídeo do Jack Fulman, já viu? Não, Gu, parece vídeo de... Desse cara... Não, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, parece vídeo desse canal aqui, Ju. Olha só o que ele comentou. Eu vou perder o meu trabalho. Por que será? Porque esse cara faz vídeo de Minecraft na vida real, ó. Mas o dele ficou muito melhor, não é por nada. Mas isso parece muito mais Minecraft na vida real do que o dele. Por que não rodradaram esse carinha que faz... É verdade, porque o dele tá muito bom. Olha isso. Então, pessoal, já que tem todos esses comentários negativos, tem algumas pessoas que gostaram, teve algumas pessoas que não gostaram, então agora a gente fala... Calma, 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 posso falar antes? Tive uma ideia. A gente vai fazer a nossa versão do nosso filme de Minecraft e vai ser bem melhor do que esse. É isso que você ia falar? Olha, não. Não é isso que eu ia falar. Mas agora, gente, vamos assistir um filme que foi feito por fãs de Minecraft e muita gente comentou que esse filme parece muito, muito melhor do que vai ser esse filme oficial. Então, bora ver isso agora. Agora, pessoal, a gente vai assistir o filme que foi feito por fãs que eu falei. Olha só. Uou! Minecraft! O filme feito por fãs Minecraft. Todos os direitos pra Mojang, que é a criadora, Ju. Tá bom, né? Tá bom. Mas vamos ver agora como que vai ser esse filme, né, gente? Porque a Alex ali, eu já vi que ela é uma menina. E tem o Steve que ali é um menino. E eles estão realmente na vida real. Não é. O jogo é feito de quadrado. Para. Gu, esse é literalmente na vida real. Esse é um live action. Mas Minecraft é feito... O outro é CGI. O outro é tela verde. O outro é o verdadeiro, Ju. Olha a Alex que linda. Não, Ju, porque isso é de verdade. Para de criticar. Para de criticar como você acabou de falar que a gente ia fazer um filme e tu não vai fazer bom assim, não. Ju, vai ficar de tela verde. Olha só. Ele viu a Alex. Gente, que bonito. Eles spawnaram. Esse cara também está aparecendo muito mais a Alex do que a Alex, eu achei. Ah, nossa, Gu, agora você deu uma forçadinha. Não dei forçadinha nenhuma. Deu sim. Gente, olha essa floresta que linda. E o céu nasce... O sol nasce quadrado. Olha, eles já estão catando árvores. Eles não estão na cadeia, mas nasce quadrado. Caraca, eles têm toda a crafting table num papel, galera, que é tipo um papiro. E agora eles conseguiram com... Prazer, livro. Papiro, Ju. Era um livro. Olha só eles fazendo as crafting, Ju. Que legal. Eu acho que essa mulher está de peruca. Está tudo bem, né? Mas enfim... Não é de verdade. O que eu achei mais legal é que realmente parece um jogo. Você vai tuc, tuc, tuc e aí desaparece. Aí que não é legal. Se for eu querer ver o jogo, eu jogo. Se eu quero ver um filme, eu quero ver algo diferente. Mas você não está vendo algo diferente? Vai ser um jogo. Mas você está falando mal do trabalho dos nossos amigos youtubers. É verdade, eles são bons. É. Simplesmente o esqueleto está querendo bater no cachorrão. É isso aí. Por isso que a Alex fez uma espada de madeira. Porque era o único... Você está com uma pá. Era o único apetrecho que ela tinha. Nossa. Que legal. Caraca. Gente. Não. Meu Deus do céu. Alex, vai. Alex, tinha Alex. Vamos lá. Ela tomou uma flechada, Ju. Ela tomou uma flechada bem na coxa. Imagina a dor que ia tomar uma flechada. Não, e de um esqueleto. Que humilhação. O esqueleto... Não, já está errado. Já está errado. O esqueleto, quando está no sol, ele queima. Gu, o que está acontecendo agora, Gu? Gu. O que não está acontecendo? Fala mal. Fala mais mal. Mas ele já devia estar pegando fogo antes. Ele estava na sombra. Quando os esqueletos e os mobs estão na sombra das árvores, eles não pegam fogo. Ah, não sei, não. É. Faz tempo que você não joga Minecraft, né? É. Só sei que o Steve chegou ali e finalmente, ainda bem, ela sobreviveu. Nossa senhora. Parece que eles estão se apaixonando. Eles tiveram um diálogo muito intenso agora. Um olhou para o outro, outro olhou para o outro. E, Ju, eles conseguiram o drop do esqueleto, que é um osso com um arco. É isso aí. E o osso dá para dar para o cachorro. Não é verdade? Eu acho que é, Ju. Vamos ver se o cachorrão vai... Ai, que cachorro lindo. Ele vai subir coraçãozinho, né? Olha. Vai virar o cachorro deles. O cachorro gostou. Olha só, virou o cachorro. Você viu que apareceu a... Automático. A fuleira. Que fofura. Igual no jogo. O cachorro está olhando para baixo. Está dando fome neles. É, realmente. Galera, dando fome. Será que eles vão fazer uma pizza? Vão pedir uma pizza? E o tempo está um sol de lascar. E parece que eles estão no Minecraft. E tem uns campos longos, assim. É verdade. Tem mesmo. E eles encontraram umas vaquinhas. Só que eu espero que eles não façam... Ai, meu Deus. Eles vão matar as vacas. Ju, eles vão matar a galinha antes. Mais fácil. Ainda bem que não apareceu a parte trágica, né? Só apareceu ali eles comendo o lanchinho. Estão comendo um pão, parece. Mas é um peixe. É a carne. Que peixe, Gu. Eles nem foram pescar. Ju, agora eles estão fazendo uma casa. Olha que legal. E o cachorro só está de butuca vendo. Gente, que incrível. E isso aí realmente parece o Minecraft na vida real. Aquele não está aparecendo na vida real. Ju, mas aquele está mais bem feito. Não, Gu. Aqui ele está uma animação misturada com o humano. Esse está a vida real mesmo. Ju. Vida real. Real life. Vamos tentar baixar o filme original e a gente mostra para todo mundo antes da estreia. Mas só existe o trailer. Mas a gente tem. Isso. Se esse vídeo não pegar direito autoral por causa do trailer. Então a gente vai ter que tirar o áudio dele, no mínimo. Ah, entendi. Do trailer. Entendi. Entendeu? Entendi. Gente, olha só. Fizeram uma casinha super especial. E colocaram quadros. O quadro do Wither. Ah, é que você tira um e coloca para conseguir o quadro certo. Porque eu já joguei Minecraft. Quando tu coloca, é aleatório que vai aparecer. E tu fica escolhendo assim. Exatamente. O que eu achei mais legal é que eram os quadros exatamente que tem no jogo. Não era quadro aleatório, não. Isso, isso. Não, ela pegou o vidrinho. Ela fez um vidro e fez uma janela. Cara, eles fizeram uma casa. Eu não sei se isso aí tudo é de verdade. Ai, Gu, mas se for edição. É óbvio que é edição, mas tipo, está muito bom. Está muito bem feito. Mas tinha que ser de verdade. É verdade. O Steve, confesso que ele não parece muito o Steve do jogo. O Steve não parece, não parece. Porque o Steve, ele é moreninho, tem uma barba mal feita e um cabelo de capacete. Ó, eles fizeram simplesmente duas caminhas. Aham. Fizeram. E agora, afinal. Gente, passou a noite inteira. O cara não escolheu até agora um quadro. Será que ele queria impressionar a Alex? Olha, a Alex ficou impressionada. Não, eu acho que eles são um casal. Eu também acho. Tudo bem que a Alex, pessoal, ela, na verdade, é o Alex. É um homem. Não é uma menina, eu sei que parece uma menina, mas é só um cara de cabelo comprido. Só que eu gosto de pensar que o Alex é a Alex, porque daí eu me sinto mais representada jogando. É verdade, mas eu sabia que ela tem um nome, na verdade, é um outro carinha que fazia o jogo do Minecraft, que eu esqueci o nome. Alex. Não, não era Alex. É alguma coisa com B o nome dele. Depois eu pesquiso pra te mostrar. Barry. Acho que o Bgersen. What? Gente, eles encontraram uma caverna subterrânea. Meu Deus. Cadê tua pá? Tá aqui, Ju. É, não vai perder sua pá. Não vou perder minha pá. 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 Ju, eu acho que a gente tem que fazer um duelo. A pá versus a espada e ver quem ganha. Depende. O duelo vai ser pra cavar ou vai ser pra matar esqueleto? Vai ser entre eu e você. Vai ser contra o humano. Um, dois, três, foi. Oda! O canal é só meu agora! Uhul! Ju, não dorme, Ju? Meu Deus, galera. O canal é de vocês agora. Gente, eles entraram na caverna e olha só. Eles estão... Meu Deus, chegou zumbi. Zumbi, zumbi, zumbi. Não, não, não. Um monte de zumbi, Juzinha. Eu ia falar que eles estavam com as tochas, mas... Gente, caverna é lugar de zumbi, né? Então tem que tomar muito cuidado. Nossa, o zumbizinho morreu. Ele está todo... Eu adorei que esse filme não tem fala. Eu queria fazer um filme que não tem fala. Também, Ju? Seria muito... Pra ficar mais fácil pra decorar. Encontraram... Ouro. Ouro ou diamante ou ferro. Alguma coisa eles encontraram nessa caverna. O que que é isso? Carvão que não é. Eu acho que é ferro, Ju. Vamos ver. Eles estão derretendo. É noite, né? Então não dá pra ver muito bem. Ó, eles estão com os seus papiros. É ferro. É ferro, Ju. E aí eles vão fazer um upgrade das armas deles pra de ferro. Não, porque os coitados... Até os coitados estavam com uma espada de madeira. Para tudo, galera. Eles acabaram de fazer armadura de ferro pra eles. Caramba, que legal. Mas sabia que a minha espada é melhor que a deles? A minha é de diamante. A minha é de diamante. Diamante, diamante. Gente, a lua está nascendo quadrada. Eles não vão dormir, não? Se eles não dormirem, vai aparecer aquele bicho lá que fica voando e não é nada legal. É verdade. Eu não sei qual atualização eles estão jogando também, né? Qual atualização? É atualização vida real. É, porque se for bem antigo, não existia aquele monstro. Sério? É? Ah, entendi. Eles chegaram em casa felizão, Ju. Ainda bem que eles chegaram vivos, né? Ai, o doguinho está ali esperando. E, gente, tem duas camas do Minecraft com a coxa vermelha. Está muito legal isso. Ai, que amor. Ju, eu acho que a gente tem que jogar a primeira versão do Minecraft e depois jogar a última pra ver qual é a melhor. A última. Decidi. Você já jogou a primeira? Não lembro. Vamos jogar pra ver que às vezes é mais singela, às vezes é mais simples. Ah, meu Deus. Galera. Você viu o que eu vi, não viu? Eu vi. Eles tiveram uma ideia em conjunto. Dormi. Dormiram. Não, eles foram explorar a floresta escura. É que eles agora... Nossa, está lotado de monstro. Eles vão enfrentar um monte de zumbis, de esqueletos. Eu quero ver se tem Creeper nesse filme. Ju, então o cachorrinho vai atacar eles. Eles começaram atacando o Senhor Verde. Meu Deus, o Senhor Verde se chama zumbi, meu amor. Meu Deus, meu amor. Meu amor. Hum, quebrou a bro. Que legal. O zumbigo é igual ele. Porque os zumbis, na verdade, são meio que o Steve Verde, zumbis. Jó, como é que eles estão... Gente, eles estão batalhando. E cadê Alex? Eu não vi mais... Olha o Creeper. Parece um arbusto. Parece um arbusto. Ele parece peludo. Parece que ele é feito de folha, na real. Eita. Morreu. Ele acabou de descobrir que o Creeper explode. É mesmo? Ele não sabia disso. Ele não sabia, Ju. Meu Deus, a Alex vai levar a flechada. Meu Deus. Ainda bem que ela tem um escudo. Ela tem um escudo. Pô, se defende, Alex. Não, o melhor é que quando amanhecer, todo mundo vai começar a queimar. Inclusive os Creepers. Mas eu acho que o Steve foi... Ah! Uma melhor... Aranhas. Nossa, aranha gigante. Não, é a visão da aranha. É a visão dela. Nossa senhora! Chegou o Fiel Escudeiro. Ó, o Fiel Escudeiro conseguiu derrotar ela. Será? Sim. Gente! O cachorrinho. Qual que é o nome do cachorro? Não sei, Ju. Cachorro. Beethoven. Wolf. Lobo. Mas o nome dele... Ele virou um cachorro. É um lobo e daí vira cachorro. Ah, não sei, Ju. Eita, vai morrer. Não. A Alex salvou ele. Será que foi? Foi. Olha só, ela virou flecheira. Flecheira? Flechadora. É arqueira. Arqueira. Arqueira, Ju. Tudo bem, ela virou isso. Só sei que, pessoal, que eles estão ganhando dos mobs e... Eu não sei. Eu acho que eles ficaram muito, muito, muito poderosos. E um dia só demora... Eu também acho, galera. Quando eu jogo, eu demoro pelo menos alguns dias pra ficar poderoso. É verdade. É verdade. Isso no Survival, né? Porque existe uma coisa chamada modo criativo. Que tem gente que fica jogando Minecraft no modo criativo. Aí não tem nada. É verdade. Ou fala que tá jogando numa parada ali e aí do nada coloca game mod, pega um monte de item e fala... Eu sou cheio de coisa. É, tem gente que é assim. E sabe qual é o nome disso aí? Bobo. 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 Olha só quem apareceu. Esse não adianta. Meu Deus. Agora é melhor voltar pra casinha. Corre e volta pra casinha. Ela não vai voltar pra casa? O pior é se ela olhar nos olhos dele, Gu. Eu acho que ela olhou no olho dele. O que acontece se você olhar nos olhos de um Enderman? Ele fica te perseguindo. Ela viu o olho dele. Ela olhou pros olhos dele. Eita, lasqueira. Isso não vai dar bom, não. De jeito nenhum, Ju. Gente, qual é a chance disso dar certo? Os caras te sentiram. Batalhar com os mobs durante a noite, sendo que é praticamente infinito a quantidade de mobs que tem no mapa. Eu acho que isso não vai dar certo, Ju. Eu também acho que não. Eu, se fosse eles, ia comer um frango, me deitar e dormir. Mas não dá. Eles têm que matar pelo menos esse Enderman. Meu Deus. Eu tô olhando nos olhos desse Enderman. O cachorro vai se sacrificar. Não. Olha, gente. É o melhor amigo do homem. O melhor amigo do Steve. Matou. Já que você não tem... Agora eu tô com as duas equipamentos. Eu tô com equipamento, Ju também. Cara! O meu mais forte. Gente, olha só que fofo o cachorro. Mas o Steve tá convulsionando, parece. Parece que ele vai morrer, Ju. Mas daí ele spawna lá na caminha. Ah, uma boa ideia. Só que eles não dormiram nenhuma noite. Nenhuma. Acho que não tá na atualização. Olha o que eles conseguiram, Gu. Olha o que eles conseguiram. Ender Pugh. Uma pérola do Ender. Que legal. Será que eles vão fechar o jogo? Será, Ju? Imagina esse filme ter várias partes aí. Vira uma série. E aí eles fecham o jogo. Ó, ele jogou. Jogou pra... Ai, meu Deus. Eles se amam, Ju. Ai, ele jogou pra ela. Pra encontrar ela. Que romântico. Um final feliz vai dar. Nossa, é muito romântico, Gu. Ju, deu um final feliz. Eu acredito. Eu também acredito. Será que a Alex e Steve vão se beijar? Será, Ju? Gente. Vai. Não vai ter beijo, Ju. Não vai ter beijo, Ju. Ju, não vai ter beijo. Esse foi o beijo mais sem graça. Mais tosco. Mais tosco e sem graça que eu já dei na minha vida. Ai, Ju. Beijei um bigode. Eu beijei um nariz. Nossa Senhora. Enfim, né, pessoal? Pula, né? Pula essa parte. Pula rebobina. Rebobina. Enfim, acho que nunca aconteceu. Não aconteceu. Corta. E eles voltaram lá pra casinha e eles estão vendo toda a história do Minecraft e entendendo o que é a pérola do Andrew. Eu acho que são brasileiros eles, Ju. O que são os mobs. Por quê? O menino parece brasileiro e a menina parece brasileira, eu acho. Não parece. Não parece, Ju? Não. Não parece mesmo. Será? Quem que você viu que é brasileiro e é assim? Os menino e a menina. Os menino. Os meninos, Ju. Os menino e as meninas. Eita. E agora eles querem fechar o jogo. Eles precisam de exatamente nove pérola do Ender. Pra aí depois eles jogarem nesse buraco. Pra eles irem para o fim, Ju. Meu Deus. Eu acho que eles vão conseguir hoje. Eles têm essa missão, galera. Então esse virou o objetivo deles e considerações finais agora, gente. O que que eu acho? Eu amei esse filme. Ju, eu gostei. Eu acho que o pessoal tem que deixar like pra gente voltar com a parte 2 e pra Gu e Ju jogar Minecraft na primeira versão e depois atualizar até a última versão pra gente ver qual é o melhor. Inclusive, pessoal, o pessoal desse filme aqui nos comentários falou que a Warner Pictures, que foi quem tá fazendo o filme do Minecraft oficial, deveria estar com vergonha. Esse pequeno filme é melhor do que aquele filme que eles estão trabalhando por 11 anos. Nossa, 11 anos. Por isso que tá bom. Olha só. Olha, olha. Todo mundo sabe por que que a gente tá aqui por razões óbvias. Nada a ver. Eu acho que o pessoal tá pegando muito pesado com o filme do Minecraft. Galera, comenta aqui se o filme do Minecraft vai ser bom ou se vai ser ruim. Vai ser incrível, Ju. Ai, gente. Eu tô com as expectativas medianas. Porque quando eu vi pela primeira vez, eu achei muito legal. Depois que eu vi os comentários do pessoal, eu pensei. É, faz sentido. E agora eu tô um pouco confusa. Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o filme do Minecraft que vai lançar no que vem. E no mais é isso, galera. A gente se vê amanhã no mesmo horário, 6 da tarde. Então, não perca por esperar. Um beijão pra você. Mua!